Uma coisa interessante é que o Netanyahu, o que precisar fazer para estar no poder, ele faz. Então, agora ele está aí com esse aliado, que é o Itamar Bengvir, que você me ensinou aí, carranista. Agora, eu lembro de um passado recente do Netanyahu, em que o Netanyahu estava fazendo campanha nos bairros árabes de Israel. E eu lembro até que ele se propagandava como Abu Yair, porque entre os árabes tem esse costume de que o pai ganha o nome do pai do filho. Então, o Netanyahu tem o filho que é o Yair, então ele vira o pai do Yair, o Abu Yair. E a coisa estava indo, parecia que estava indo bem, até com uma proposta de atender as reivindicações desses bairros, que tem maioria árabe e tudo mais. E no final foi uma super mudança que ele fez. Ele deixou os árabes de lado, apagou, tentou apagar esse passado aí e foi para a extrema-direita. Exatamente, porque ele quer se manter no poder. Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para se manter no poder. O Netanyahu tem essa postura muito clara. E ele, durante as discussões sobre a formação da coalizão, após as eleições de novembro de 2022, ele até entrou em contato com um partido árabe, o Rahm, para tentar formar uma aliança com ele. Só que os ortodoxos não quiseram, nem tanto à extrema-direita. Os ortodoxos, que ele também precisava dos ortodoxos, e que já são naturalmente aliados do Netanyahu, disseram que não, que não queriam árabes na coalizão. Então, essas negociações foram deixadas de lado e ele foi para a extrema-direita. Mas assim, se os partidos ortodoxos tivessem dito, ah, ok, pode seguir em frente, talvez ele tivesse feito aliança com os árabes. O Netanyahu, assim, do ponto de vista pessoal, ele não é ortodoxo, ele não é. Ele, sim, a postura dele de, vamos dizer, economia, sociedade, centro-direita, né? Não é tão extrema-direita. Às vezes, no Brasil, citam, né? O Likud, um partido de direita. Partido de direita no quê, né? Porque na economia e sociedade não é tão direita assim. Religião não é direita, em hipótese alguma. Talvez na questão de segurança, seja mais direita. Mas comparado a essa, agora, coalizão do Ben Givir, não, não tem ideia. O Likud é o mais à esquerda neste governo. O que eu aprendi, estudando um pouco o Israel, é que quando os israelenses falam direita e esquerda, realmente não tem muito a ver com o que a gente fala aqui, né? Isso está principalmente ligado à questão dos palestinos, né? A direita e Israel são aqueles que são mais refratários, há um acordo com os palestinos, e a esquerda é que tenta fazer, enfim, propor soluções aí para esse imbróglio, né? Agora, a situação do Netanyahu, embora, assim, ele tenha sido bem-sucedido, né? Ele assumiu na semana passada, né? Ele foi já uma primeira vez, primeiro-ministro na década de 90, depois dos anos 2000, né? Agora é o Netanyahu 3, né? Que nem o Lula 3, né? Só que é isso, acho que para ele estar no governo, ele traz, então, esse sujeito que está acendendo a faísca ali, né? Ou, como disse o Hamas, jogando gasolina no fogo, né? Jogando combustível. amém? Tiro, tem o que está acendendo a-